Olha a partir de agora a nova Edicar no programa Compre Alto, com carros maravilhosos, um estoque fantástico. Esse pátio aqui está lotado de carros com preços incríveis, inclusive abaixo da tabela. Carros completos, populares, utilitários, o carro que você quer, a Edicar tem para você. E a nova Edicar, anote o endereço, é Melino Mataraz, 1040, telefone está na tela e agora na sua tela as ofertas, confira! Vamos começar com um carro muito bonito que é esse Sandero, carro lindo, 1.6, completinho, maravilhoso, é 2014, com preço especial na Edicar, só para você do Compre Alto. De R$ 32 mil, agora baixou para R$ 29 mil e R$ 500, esse Sandero 1.6 pode ser seu, ainda esta semana perde tempo não, porque agora eu vou falar de um Kia sensacional, carro do momento, hein? É, você que viu na UEFA, na Copa da Europa, olha, lindo esse carro, é uma Gentes, um Kia fantástico, um sedã maravilhoso, ele é completão, automático, bancos em couro, o ano dele é 2007, mas com muita qualidade que a Edicar JL preparou para você. O preço sensacional de R$ 27 mil por apenas R$ 24 mil, perde tempo não, é um carro que vale muito a pena, como por exemplo também esse Celta, que já está na sua tela agora, vamos falar de economia, um carro para o dia a dia, um carro para você ir para a faculdade, para o colégio, para o trabalho, é 2011, oferta do dia, oferta da semana no Compre Alto, dá financiamento legal nesse carro, o preço à vista, só R$ 15,900, 3233, 5987, é o telefone da nova Edicar para você, agora eu vou falar desse Vectra, hein? Que carro lindo, com comandos de som no volante, o interior desse carro está muito bonito, é um Vectra elegância, elegante por fora, bonito por dentro, um carro lindo, 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 é 2008, completinho, aquela roda de liga leve bacana, tem ar, direção, vidros, travas e muito conforto, inclusive no preço, só R$ 26,900, acelerando, acelerando. E agora para fechar tem New Beetle, um carro maravilhoso, você que sempre sonhou com o New Beetle, venha realizar seu sonho na nova Edicar, esse carro é 2009, também é completo, um carro sensacional, é o único dono, só R$ 36,900. Sua WhatsApp está na tela, é 974042510, venha para a nova Edicar você também, porque aqui vende mais, muito mais, porque vende muito mais barato, acelera e vem para cá.